Música Diretamente da décima edição da AgroBrasília, o Portal AgroLink está agora com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Nós vamos falar um pouco sobre as novas possibilidades de abertura do mercado do milho. Olha, o milho no mundo hoje é o cereal mais adquirido. Já era. Mas a tendência com o crescimento que nós estamos tendo nas grandes populações, especialmente crescimento de renda, isso é importantíssimo, que é o que cria de fato o mercado. Essas populações que estavam mal alimentadas começam a requerer alimentos mais saudáveis, alimentos mais de primeira linha. Há um estudo no mundo que a cada 20% de acréscimo na renda de uma família, que ela dobra o consumo de proteínas nobres. E proteínas nobres você faz com o que? Com milho e a soja. Então esses dois elementos estão a cada dia em maior demanda. Os estudos da FAO indicavam que nós íamos ter, até 2050, um crescimento em torno de 230 milhões de toneladas. E pedindo ao Brasil que atendesse pelo menos 40% desse volume. Aqui no Brasil, com companheiros nossos, nós refizemos o estudo da FAO e verificamos que ela tinha tomado como PIB médio 2,2%, que é o PIB mundial. Mas nós separamos países, especialmente esses mais populosos, que crescem mais, como Índia, China, a própria África que está crescendo mais e que hoje já tem um bilhão de habitantes. E nós verificamos que a demanda ia ser maior. Nós pegamos esse trabalho e levamos na FAO. Quando eu cheguei lá, eles agradeceram muito, porque eles já tinham visto que precisava de haver essa correção e eles já estavam corrigindo. Na realidade, a demanda que se estima até 2050 a mais é no mínimo de 380 milhões de toneladas de milho. E eu vou perguntar, quem é capaz de produzir isso? Só o Brasil, nós temos hoje uma ocupação de parte do cerrado brasileiro. Eu acho isso que é bom, porque nós estamos tentando ocupar e utilizar a capacidade máxima de produção do cerrado. Você veja que nós só ocupamos até agora uma área não muito maior do que 40%, 45% do cerrado brasileiro. 25% com produção anual e o restante com pastagens. E essas pastagens estão degradadas. O governo não tem conseguido dar o estímulo suficiente para as renovações das pastagens, mas através da tecnologia que se desenvolveu no Brasil. Especialmente na integração lavoura e pecuária, o cerrado e as pastagens estão sendo reconstruídas e, sobretudo, adquirindo uma nova feição em termos de capacidade produtora. E o Brasil está despontando nisso. Hoje, nós produzimos apenas 60 milhões de hectares de culturas anuais e você veja o que representa o Brasil. Já somos, em volume e em dinheiro, o maior exportador do mundo. Nós temos absoluta certeza que a demanda vai crescer no milho, na soja, no algodão, em outros produtos e nós vamos precisar atender essa demanda. Você pergunta, mas se os Estados Unidos, que produzem 370 milhões de toneladas, não vai produzir mais? Os Estados Unidos já esgotou sua capacidade e é fácil de comprovar. Há 15 anos atrás, os Estados Unidos resolveu produzir etanol de milho e fez um programa muito bem feito. Esses programas estratégicos americanos, eles têm projetos e consequências. 212 empresários americanos construíram as suas 212 indústrias para consumir 150 milhões de toneladas de milho. Eu vou lhe dar uma notícia que é interessante. Até hoje, os Estados Unidos não conseguiam fazer mais do que 123 milhões de toneladas de milho na produção do etanol. O que significa isso? Ele está demandando milho. Ele está comprando milho brasileiro para fazer etanol. Então, a demanda vai aumentar. Não é só na área alimentar, mas também na área de produção de bioenergia, especialmente no caso específico do americano, que verificou que o etanol é fundamental para neutralizar os efeitos negativos da combustão do petróleo, especialmente da gasolina, da benzina. Com isso, o próprio Estados Unidos é demandador. Então, você não tenha dúvida, no mundo hoje, quem tem espaço, quem desenvolveu tecnologia, quem está produzindo competitivamente em qualidade, em preço, em constância de oferta, é o Brasil. Essa segunda safra, quando nós, em 2006, previmos que ela ia explodir, nós anunciamos isso nos Estados Unidos. E eu creio que muita gente não acreditou nesse anúncio que nós fizemos. Hoje, quando eu falo na terceira safra, eles ficam arrepiados, porque eles viram que eu não estava brincando. A segunda safra já é maior, é o dobro da primeira. E nós vamos ter a terceira, que é a de irrigação. Aqui nessa região, nós já temos a maior área irrigada do país e ela pode afirmar ou reafirmar isso que eu estou dizendo. A terceira safra é uma realidade. Então, o Brasil é o único país que tem condição de abastecer essa nova demanda do milho e da soja. Isso é muito bom para nós e nós não podemos desperdiçar essa chance. Essa previsão que a FAO fez de 40%, eu tenho a impressão de que ela foi um pouco ainda pessimista. O Brasil vai ter que produzir mais do que esses 40% nessa nova demanda. E nós temos condições para isso. Especialmente, temos áreas adequadas, nós temos clima, nós temos tecnologia. Essa nova tecnologia tropical que o Brasil criou é o fato mais inédito que tem no mundo hoje. Eu diria que é a melhor notícia que ocorreu no mundo, porque nós é que vamos dar a estabilidade e a segurança alimentar para essas populações crescentes que estão vindo aí. Não só crescentes em números, mas em capacidade aquisitiva. O Brasil tem condições para isso. Não podemos perder. Paulinelli, para finalizar, nos últimos anos vem vindo uma série de incertezas políticas. E esse momento também afetaria a demanda? Não, a demanda eu creio que não. O que afeta e é ruim para nós é exatamente a instabilidade política e econômica. Nós estamos ainda com problemas econômicos muito grandes. Esses sete planos econômicos que nós tivemos foram a pior praga que a agricultura brasileira já teve. Por quê? Porque o plano econômico é uma aberração que se faz para corrigir um erro de quem gerenciava ou gerencia a economia fazendo erros, cometendo erros. E nós sabemos dos erros como foram graves. Depois, para consertar, não é fácil. Alguém tem que pagar essa conta. E, infelizmente, são dois segmentos que pagam toda vez nesses sete planos econômicos que foram assim. E esse que nós estamos vivendo agora vai ser também. É a classe trabalhadora assalariada e a classe produtora desorganizada que não é capaz de botar preço nos seus produtos. Sempre foi assim. Isso é ruim para nós, porque nos criam dificuldades, mas eu fico muito feliz porque eu digo que contra o remédio que nós estamos tendo, contra esses planos econômicos que tem arrasado o Brasil, é a nossa competência, é a nossa tecnologia, são as inovações que nós criamos, é essa agricultura tropical que vai dominar o mundo. Então, eu estou absolutamente certo de que nós vamos ter uma virada nisso. Eu conversei com Alisson Paulinelli, Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.